E agora, Bianca Naves vai ensinar pra gente, vai mostrar quais são as comidinhas das festas juninas que a gente deve evitar, aquelas que a gente pode comer com moderação e aquelas que a gente realmente pode se jogar, sem culpa de ser feliz e destruir a dieta. Preparamos aqui o nosso forninho e a gente vai começar com aquelas que devem ser evitadas. Ela vai contar por que que isso acontece. Exatamente. Bota o outro forninho aí. Olha lá, tá saindo. Cachorro quente. É, gente. O cachorro quente é pouco nutritivo, ele é um produto ultraprocessado, né? Tem bastante gordura, bastante sódio. Ketchup, maionese e mostarda. Exatamente. Aí a gente tem o pão com pernil, tá, gente? O pernil é uma carne mais gordurosa, então a gente tem que tomar um cuidado também. A paçoca que eu comi hoje. Pastelzinho. O pastel, gente, ele é imerso na gordura, então vamos evitar, porque tem outras coisas muito boas também, né? Pé de moleque tem que evitar, então. E também, ah, canjica. Minha mãe ama tanto canjica. É, a gente olha, a paçoca inclusive anda na moda, mas o problema é que a paçoca convencional, tipicamente presente nas festas juninas, ela tem muito açúcar, tá? E o pé de moleque é a mesma coisa, gente. O amendoim, ele é saudável, ele é nutritivo, porém esse caramelo aqui, gente, é altamente calórico e logicamente é um nutriente que não é muito bem-vindo, com esse excesso de açúcar, de sacarose. Agora, por que que, então, esse grupo a gente tem que evitar, Bianca? É, porque eles têm uma quantidade calórica exagerada, né? Pensando que numa festa a gente quer experimentar vários alimentos, petiscar, né? E um único pastel, por exemplo, você já mata a quantidade de caloria de uma refeição. Por exemplo? Tem, essa aqui, 600 calorias. Num pastel? Num pastel de férias que vale a 16 peticinhas de escarola. Aprendeu isso. Isso eu aprendi numa revista e nunca mais esqueci. Eu olho pro pastel e penso, não, eu prefiro 12 de escarola. É, e como a gente tem tanta opção, a gente tem também os melhores alimentos, né? Exato, aqui nós temos, a gente tem aqui as seis opções que devem ser evitadas. Você pode experimentar, por exemplo, a paçoquinha tinha esse feijo da Levali pra outra mesa, pra gente conhecer aqueles que a gente teve que comer com moderação. Eu comi sem moderação, Paçoca. Tem o cachorro quente, tem o sanduíche de pernil ou de carne louca, tem também ali o pé de moleque, a canjica, por conta da gordura, baixo teor de nutritivo e muito açúcar. Exatamente. Então, calorias em excesso. Mas quais são aqueles alimentos que a gente pode comer já um pouquinho mais sem culpa? É, moderação. Um cachecinho só, né? Vamos lá. Vamos ver o que vai sair do forno. Pode soltar nosso forninho aqui das festas juninas, por favor. Ai, adorei o primeiro item. Ai, bolo de fubá, gente, com cafezinho não tem nada melhor, né? Não, não tem, gente. E o bolo de fubá, ele é muito nutritivo porque o fubá proveniente, né, do milho... Olha, doce de abóbora, gente, que a vovó faz. É, então, o doce de abóbora, ele é a base de abóbora, tem um pouquinho de açúcar, mas é uma quantidade menor em relação ao pé de moleque, a paçoca. O pão com carne louca, gente, esse aqui é uma ótima opção pra fazer uma refeição, inclusive. Pronto, então, você evita o de pernil e se joga na carne louca. Olha, pamonha, quando eu vou trabalhar em Goiânia, a coisa que eu mais gosto é parar pra comer uma deliciosa pamonha. E a gente tem a pamonha doce e a pamonha salgada. Logicamente, restringindo o açúcar, é melhor eu tentar ter a pamonha salgada, tá? O milho, gente, ele é fonte de carboidrato, de muita fibra, que ainda tem um pouquinho de proteína. Então, o milho é um alimento nutritivo, porém a gente tem que saber como consumir os derivados do milho, né? Arroz doce, gente, quem não gosta? É, o arroz doce, ele tem que tomar cuidado por conta também do excesso de açúcar, por conta do leite condensado que vai nele. E se botar, tipo, coco, paçoquinha, fica pior, né? Fica pior, olha a Ana querendo engordar. A Ana é magrela, tá, gente, mas ela sabe... A minha sogra fez um arroz doce com o coco e paçoquinha, gente, que ficou tudo de bom, gente. Coloca arroz integral, arroz integral e o leite condensado light, não pode? Não, pode ser, é uma versão mais saudável, gente, mas é logicamente que tem outras opções aqui, tá? Ó, o cural também é uma ótima opção, porque ele é a base do milho, mas ele também tem açúcar. Então, é atenção, gente, são alimentos nutritivos. Pode experimentar. Pode experimentar, mas cuidado com a quantidade, tudo é a moderação e o equilíbrio, tá? Nossa, que delícia. Olha, agora eu quero saber aqueles alimentos da festa junina que a gente pode realmente comer sem culpa, assim, enfiar o pé na jaca realmente, porque festa junina, a gente só pensa em comida, né, gente? Ah, sim. Vamos descobrir quais são esses alimentos já, já, logo depois do intervalo. Não, sai daí que a gente já volta. E eu quero comer tudo, o que que eu faço? Não vai comer, não, não vai comer tudo. Oxe, bota esse pano pra você lá. Não, 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 tô aqui de olho, viu? A gente tá aqui falando das comidinhas de festa junina. A Bianca mostrou pra gente aquilo que a gente deve evitar. Tá fazendo dieta, mas quer curtir as festas junina, quer comer um pouquinho? Você evita a paçoquinha, o sanduíche de pernil, aqui nós temos a canjica, pé de moleque pastel, enfim, porque são gordurosos, tem muita caloria, muito açúcar. E nutricionalmente falando, você não vai ganhar muita coisa. Já aqui no meio ela mostrou alguns pratos que são deliciosos, que você deve comer com moderação. Pode curtir, mas cuidado com as quantidades. Exatamente. O bolo de fubá, o doce de abóbora, tem a pamonha, arroz doce, sanduíche de carne louca, o cural. Mas agora, Ticene Pinheiro, vem aqui, Ticene. Ela já tá lá atrás do forninho. Tô comendo. Você, danada. Você foi se jogar atrás do forninho, né? Mas era dos alimentos que podem, né? É, então. A cara dela, as que não. Hashtag só que não. É verdade, vocês vão ver agora, eu peguei um assim no flagra. Ele tava olhando pra mim e olhei pra ele. A gente te flagrou, você quer dizer, né? Não, não, eu peguei o alimento no flagra, ele tava olhando pra mim, olhei pra ele e eu comi. Então, ele vai continuar olhando pra você, porque o nosso forninho vai começar a mostrar aqui o que a gente pode se jogar. Pode comer essa esteira, vamos começar com pipoca. Ai, que festa, Janina, que depois falta pipoca, pode comer sem pipoca. Que criança não gosta, né? Gente, a pipoca é altamente nutritiva, porque ela é milho puro, estourado e tem muita fibra, tá? Pinhão, gente, Campo Jordão, como tanto isso. Exatamente, o pinhão é super nutritivo também. Milho. Gente, o milho, a espiga de milho, gente, que é uma refeição mais prazerosa do que você roer a espiga de milho. Meu filho, adora, mas essa semana toda refeição tem milho. Exatamente. E as crianças adoram cuscuz. Exatamente. Aqui o amendoim que tava me namorando, eu tava namorando pra ele, que esse amendoim vende na praia do Rio de Janeiro. Nossa, o que eu como desse amendoim? Gente, o amendoim é muito bem-vindo. É aquele saquinho. Ainda mais quando ele não tem açúcar, por exemplo, a paçoca, o pé de moleque. Como in natura. Exatamente, é in natura, sem sal, tá? Ele é divertido, porque todo mundo gosta de descascar, dá mais trabalho, mas por isso é um ritual. E logicamente tem os espetinhos, que não faltam em festa junina, gente. O espetinho de carne, de frango, né? É proteína, sacia, tá? E o que que é importante? Olhar com cuidado com o que você realmente vai escolher pra se alimentar naquele momento. Mas então aqui você pode ir sem culpa. Exatamente. Posso comer uns 10 espetinhos, uns 20. Também, nada é exagero. É bem-vindo. Você consegue comer 10 espetinhos de carne? Consegue, gente. Consegue, sim. Não, não é possível, gente. Consegue, gente. Ela consegue. Uma vez eu fui comer um prau sanduíche, tinha de 15 centímetros e de 30. Eu, logicamente, comprei de 15 pra mim. Ela comeu de 30, tá? Como bem, tá? Então, gente, ela come bem. Mas qual que é a minha recomendação pra quem tá de dieta, não quer engordar nas festas juninas, porque realmente tem muita tentação. É olhar pro que realmente você gosta, o que realmente vale a pena comer e priorizar esses alimentos, mas in natura. Eu tenho dúvidas sobre o pinhão. Foi uma surpresa pra mim ver o pinhão aqui, porque é a época agora, no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, tem muito pinhão. Campos do Jordão. É, eu coloco muito no arroz, calado. Mas eu sempre ouvi dizer que o pinhão é extremamente pesado e calórico. Ana, ele é calórico, mas ninguém come um quilo de pinhão, não sei a tice, né? Não sei qual a tice. Mas assim, o pinhão, até pra você descascar, lógico que a gente, né, você come menos. Ele é calórico, mas ele não tem nenhum aditivo químico, não tem sal. Ele sustenta rápido, né? Ele tem muita fibra, ele sustenta. Então, vocês estão percebendo aqui que a gente tá falando em alimentos não processados. O que a gente tem aqui é a pipoca estourada. Que não pode colocar manteiga, né? Porque tem gente que tá achando que pipoca vai pro cineminha, pode também colocar uma manteiga na pipoca. Exatamente, em casa, a melhor coisa é fazer pipoca em casa, tá? Usar pouco óleo, não precisa ter muito óleo. Do jeito tradicional, na panela, e não de micro-ondas. Exatamente, Ana. E o milho verde, gente, tem algo mais nutritivo, mais prazeroso nesse momento pra comer? Então, olha a diferença desse grupo aqui pros outros. Eu quero que o pessoal em casa tenha essa percepção de que nada é proibido, mas que a gente tem opções mais saudáveis, mais nutritivas, mais prazerosas, do que simplesmente comer um alimento cheio de gordura, como o pastel, ou então, né, o pernil, que é uma carne mais gordurosa. E você? Com moderação. É, e você que tá indo agora pra uma festa junina, tem festa junina nesse final de semana, corre lá na página do Hoje em Dia e veja o que você pode comer, o que você não pode, e o que você deve evitar e comer com moderação, né? Não pode não, você pode tudo, é só se cuidar, né? E olhar com o que realmente vale a pena, né? Todas as dicas estão lá na nossa página do Hoje em Dia. Bianca, obrigada por comer um amendoim. Obrigada.